A, 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 vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão E vai descendo assim, filha, vai Bora, Mezinga! Eu sei que agora quer lutar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero te fazer Vambora, Espanhol Mixer! Vambora! Dinei! Vitamina tem com a gente também, pode gritar, tamo junto É difícil, mas não vou desistir Pega! Pega!